Música Bem-vindos ao Mágico do Prespecial No programa de hoje eu quero falar sobre o Pedro Mauro Acabou de chegar a edição Cowboy E eu estou mostrando aqui a contracapa Uma luva que foi entregue junto com o projeto Que finalizou no Catarse E foi lá para outubro mais ou menos Aqui está o livro, o volume Muito legal, em capa dura, duzentas e poucas páginas E é uma história, é uma revista que vai trazer As primeiras histórias desenhadas e roteirizadas Pelo Pedro Mauro nos anos 70 No ano de 1970 e 1971 Com a temática de Faroeste Basicamente acompanhando um personagem que ele criou Que é o Pancho São sete aventuras recuperadas do acervo do próprio Pedro Mauro Que foram atrapalhadas, mas não Elas foram restauradas Mas elas não foram modificadas O próprio texto se mantém o texto que foi lançado Nas revistas dos anos 70 São facsinhos que estão encadernados dentro desse volume Com mais vários extras Tanto textos do próprio Pedro Mauro contando sua trajetória Do Tiago Cardinale, um jornalista que fala muito sobre quadrinhos Principalmente das coisas da Bonelli e da Disney Acho que são os dois temas que eu mais vejo ele falar Bonelli, Disney e Fantasma Mas ele é um cara sensacional Trabalha há bastante tempo com quadrinhos Falando sobre a Nuna Arte E o Renato Frigo Que é outra pessoa que está envolvida nesse meio E foi o responsável por fazer a editoração desse volume de Cowboy O Pedro Mauro Ele é um artista que trabalhou nos anos 70 Deu uma parada, voltou nos anos de 2010 Nesse meio tempo trabalhou principalmente com a área de propaganda e marketing Mas eu não vou falar sobre ele nesse vídeo Porque eu já falei sobre ele Na verdade eu conversei com ele Antes, na época do lançamento Na pré-venda do projeto do Catarse E lá a gente conversou sobre as influências Como ele começou, o que ele curte Então assistam lá a entrevista que foi super bacana Aqui eu quero falar sobre Cowboy Nessa edição, como eu disse, são sete revistas Que vai trazer esse primeiro traço A primeira investida do autor nos quadrinhos E é muito interessante como Mesmo nos anos 70 Ainda um autor extremamente cru Iniciando sua carreira Ele já tem uma narrativa gráfica Interessante, diferente do que era visto normalmente na época Muito pautada pelo cinema Pelas influências do cinema Não só por causa do Western Que influenciou ele desde a infância Mas por causa, tematicamente Mas por causa da narrativa gráfica Da forma que os enquadramentos são encadeados E os tamanhos, a brincadeira de diferença de tamanhos Que vai dar um ritmo diferente Para uma história mais quadrada Que era costume ter nos anos 50, 60, os anos 70 Que vão começar a quebrar esse formato Principalmente se a gente pensar Que é uma história lançada para ser uma revista de banco Uma revista comum Sem grandes pretensões As histórias em si, o roteiro Ele é bastante simples Cada uma delas vai pegar uma temática comum Aos filmes de Western Como Vingança Como Sequestro Ou você tem o Assalto a Banco E vai trabalhar isso de uma forma Um pouco menos padronizada Mas a gente consegue ver vários filmes clássicos Dos anos 50, 60 E principalmente de influência do Western Spaghetti O Western italiano Que estava estourando Nessa década dos anos 60 E vai avançar para a década de 70 Que trouxe uma releitura do cowboy Uma releitura do velho oeste clássico Tratado como o bom e o mal Os heróis brancos E acima de qualquer suspeita Que tinham seus inimigos bem definidos Que eram os índios Que eram os mexicanos Que era qualquer coisa que fugia Daquele padrão hollywoodiano Dos anos 50 Preconceituoso Bastante preconceituoso O Western Spaghetti Ele vai trazer a sujeira Ele vai trazer o cinza Tanto para os heróis Quanto para os vilões Nem todo vilão é construído Ele não é mau porque ele é mau O herói também é uma construção do seu meio E ele usa de subterfúgios Que não necessariamente são Aqueles mais honrados Entre aspas Então a gente tem um herói complexo Num texto bastante simples A gente tem um cenário complexo Num texto simples De poucas páginas Que tinha que ser desenvolvido De uma forma até rápida Porque tinha que ser publicado Mês a mês Ou a cada dois meses Foi bem interessante essa leitura Porque eu pude ver o Pedro Mauro Ainda cru Na sua essência Porém já com uma narrativa Com uma forma de construção À frente das coisas mais básicas Do beabá Do arroz com feijão Que a gente encontrava Na mesma época Então ele já tem uma pegada Um pouco mais Inovadora E de vanguarda Em comparação Com outros quadrinhos Dessa mesma época Infelizmente por causa das crises econômicas Dos anos 70 A editora Taika Que foi publicada Essas revistas Acabou falhando O trabalho Em quadrinhos Não estava dando Tanto Tanto Dinheiro Não tinha muito Muito campo Para se trabalhar E ele acabou indo Para o Trabalhar Fazendo comerciais Fazendo storyboards E bem Como eu disse Assistam o vídeo Assistam a entrevista Que a gente tem lá E agora só para vocês verem Um pouco mais Da arte A gente acompanha Ao longo dessas sete histórias Contos De um justiceiro No Velho Oeste Um carinha Que não está Atrás de dinheiro Não está Atrás de fama Ele simplesmente ajuda Quem ele acha Que ele tem que ajudar Claro que aqui Não é difícil Para o Pancho Escolher qual que é O lado certo Qual que é O lado errado Mas não quer dizer Que ele vai agir De uma forma 100% O herói De capa e espada Que a gente possa esperar Mas como eu disse Embora o enredo seja interessante Não é nele Que o Pedro Mauro Se destaca Mas na arte Que ele apresenta Ele desde o início Ele já vai mostrar Esse traço mais clássico Mais pautado no realismo Com sequências cinematográficas Que dão Extremo dinamismo E que é bem comum Para a época Como eu já tinha dito São os requadros Se diferenciando E dessas sete histórias Que foram publicadas Aqui dentro Sete mais um São sete histórias clássicas Mais uma inédita Que foi construída Que foi escrita Com o Carlos Stephan Que esteve junto com ele Na trilogia do gatilho Eu destaco duas Essa junto com o Carlos Stephan Que chama Em Nome do Pai A arte do Pedro Mauro Já essa Que a gente conhece Ela já está Bastante avançada Obviamente Tanto no sentido da arte Na forma como ele retrata Os personagens Como na narrativa gráfica Utilizando ainda mais Os recursos do cinema Para guiar o ritmo Da história Nessa história Com o Carlos Stephan O Pancho Ele retorna E ele ajuda Ele ajuda não Ele faz uma parceria Com uma garota Que quer salvar o pai Que tinha sido sequestrado A história mais antiga Que eu queria Que eu acho que vale A pena destacar Ela está aqui no meio E ela chama Ela é de uma cidade fantasma Cadê? O nome Ela foi publicada Na Pantio 3 Em junho De 1971 E chama Duelo na cidade fantasma A gente começa Com o Pantio Quase morrendo Caindo no deserto Sem Perdido Sem água Ele é salvo Por uma figura misteriosa Que ele alucina Mais pra frente Ele descobre Que foi uma garota Uma das últimas Sobreviventes De uma cidade De mineradores Que foi Sequestrada Não a garota A garota também Mas a cidade Foi sequestrada Por um cara Que se colocou Como xerife Matou o xerife antigo Se colocou Como xerife atual E pôs sobre o jogo Toda a população Pra trabalhar Como mineradores De uma mina Que ficava No subsolo Da cidade Tem uma trama Tem uma trama Justamente Justamente porque O Pantio O herói Desse encadernado Dessas histórias Da revista Ela se diferencia Porque ele é Um Ele depende De outra pessoa Ele não está sozinho E nessa Nessa dinâmica Dos dois personagens Enfrentando um vilão Inescrupuloso Que a gente tem Uma história Bastante bacana Sobre Sobrevivência Bem interessante Bem Esse encadernado Do Pedro Mauro Primeiras histórias Foi bem legal Espero que o Pedro Mauro Traga outras Outras histórias Que ele publicou Nesses primeiros anos De trabalho É um autor Brasileiro Que tem muito pouca Que é pouco conhecido Aqui no Brasil Os trabalhos Que ele teve E que se destacaram Além de gatilho Foi principalmente Na Sérgio Bonelli Editor E esses Esses títulos Alguns deles Estão chegando No Brasil Por editoras Diferentes Acho que a próxima Vai ser A Trem Fantasma Que vai trazer A Mujico Que saiu Na Lei Historiei E os trabalhos Que ele fez Principalmente Com o Gianfranco Manfred Uma das revistas Que eu sempre falo Aqui Aquele Caniscote Que eu queria Que fosse publicada Aqui no Brasil Foi lançada Pelo Celo Aldat Então cada edição Tem 60 páginas Teve uma parada Por causa da Covid Mas vai ser Vai ser completo Em 20 volumes Na Itália Poderia ser trazido Para cá Vai falar sobre Os anos 60 Os movimentos sociais De 1968 Principalmente Na Europa Mas enfim São vários trabalhos Que o Pedro Mauro tem Principalmente Com o Gianfranco Manfred E que espero Que eles Sejam publicados Aqui no Brasil Um dos primeiros Trabalhos Que ele tem É esse Cowboy Essas histórias Do Pancho Mas ele tem Histórias de Guerra Também Que ele publicou E seria interessante Descobrir E redescobrir Esse trabalho Essa história Desse autor brasileiro Tão desconhecido No Brasil Que foi ser Reconhecido Só com a trilogia Do gatilho Que ele fez Mais recentemente De 2017 A 2017 A 2018 A 2019 Se não me engano Ou foi 2016 Enfim Nesses últimos anos Enfim É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o seu pai do Preço E comentem Vocês conhecem Pedro Mauro Não conhecem Leram Cowboy O que vocês acham Dessa história Vocês tem Essas edições Aqui estão as capas Em cores Tem uns trabalhos Magníficos Que eu queria ver Ela na mão Pessoalmente Um trabalho De arte De pinturas Diferentes Essas histórias Foram publicadas Nos anos 70 E eu acredito Que seja Muito, muito raro Então se vocês Algum de vocês leram Comentem aqui A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Acho que já falei Tudo isso Esse O projeto do Catarse Ele fez uma tiragem De mil edições Então provavelmente Ele vai vender As Mil exemplares Ele vai vender As revistas Pessoalmente Entre em contato Com Pedro Mauro Não sei se ele vai estar Na Comic Con Que é essa semana Mas Provavelmente Nos eventos Ele deve Ele deve levar Entre em contato Com ele Para tentar Conseguir Essa revista Acho que vale Bastante a pena No Catarse Como eu disse Teve alguns extras Como essa sobrecapa E teve vários Vários artes originais Originais não Vários artes Em A3 De outros Dezenistas Cada vez que batia A meta Você ganhava uma E o projeto Teve um sucesso Bem grande Todas essas artes Estão no final do livro Então Mesmo que vocês Não consigam Elas estão aqui Dois marca páginas E teve uma máscara Também Que eu deixei Para lavar Para poder usar Mais para frente Mas enfim É isso Até mais E embora Essas revistas Essa revista Não esteja na Amazon Pelo menos Por enquanto Não está na Amazon Qualquer compra No canal Pelo link Aqui embaixo Ajuda bastante Então Comprem pela Amazon Para ajudar Acho que eu do preço Trazer sempre Novidades E quadrinhos Um pouco diferentes Do que a gente tem De mainstream Mas é isso E até mais Falou Bons quadrinhos